Ei, eu sou a Senhora Jones e você está no meu canal. E hoje, gente, eu vim trazer um vídeo de comprinhas, né? Agora é... eu acho que é umas 3 horas da tarde. E eu vou ir às pressas, tá bom? Na rua. Porque meu esposo me deu, gente... Um dinheirinho não é muito, mas ele me deu, né? Um presentinho, isso aí, pra eu poder estar comprando. O tecilhos não tem? Não vai ser muitos não, mas... Eu vou comprar com muito amor, com muito carinho. Tô muito feliz. Nossa, eu almocei correndo. Não é uma doida. A gente, as coisas correndo, não poder ir. Então, vou levar vocês comigo, tá? E se eu não mostrar muito, 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 tá? Eu mostro quando chegar em casa, tá bom? Direitinho pra vocês. Bora lá comigo. E aí Can you feel it wrapped around your soul with no control? You can't breathe when you're drowning under water There's so much water I'll run, I'll hide Darkness always clouds my mind And I look behind It's moving closer every time I can't pretend that I have a strong friend We're on the street, back to home, it's dark I just showed you there, we're lunching I'm going to show you more Because we're in two loges, but I didn't buy anything I didn't buy anything, I didn't buy anything But I got a bonus to buy things But I'm going to buy other things I'm going to show you, I'm going to show you I'm happy that my mom gave me a face And he's going to be angry at me on the street Gente, I'm going to buy something That's for the growth of the channel I'm going to show you 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 Well, guys Cheguei Cheguei Para vocês aí vai ser muito rápido, né? Mas para mim não foi, né? Então agora bora mostrar Gente, lembrando, tá? Eu vou explicar aqui para vocês Eu não comprei tudo de utensílios de casa Por quê? Porque o neném estava precisando de meia, de touca E aí, por conta, igual eu falei com vocês Que foi um bonozinho, né? Não foi muito, não Vamos deixar para outro mês e tal Aí eu comprei pouca coisa Lembrando, gente, que é poucas coisas Mas os valores não são tão baixinhos assim Por quê? Porque as coisas estão caras, né, gente? Porque esse negócio de covid As coisas estão caras Principalmente as coisas Aí minha esposa até falou Vamos esperar um pouco mais, né? Para poder as coisas Baixar o preço e comprar as coisas Outras coisas que a gente quer A gente precisa Eu queria ter comprado mais coisas Mas não deu Então agora eu vou mostrar O que eu comprei Na primeira loja, né? Que foi as duas e a mesma coisa, tá? Na verdade, minto, gente Eu ia em duas lojas Uma eu fui na loja mesmo E a segunda não foi loja A segunda foi aquelas Barracas que fica, né? No meio da rua Então eu comprei assim Então eu vou mostrar O que eu comprei primeiro Na primeira loja, gente Olha só Vou começar com isso daqui Olha que barco Olha isso Ah! Eu tô apaixonada Olha isso Perfeito, né? Olha, gente Ai, meu Deus do céu Eu tô completamente apaixonada Já quero amanhã Estender roupa aqui, entendeu? Que pessoa dessa Ahn Vamos lá Mais o que eu comprei Meu esposo pegou isso aqui Isso aqui foi ele que quis pegar, gente Pra poder fazer omelete, né? A gente não tinha ainda, né? Aí Eu comprei Uma escova Pra Maria Olha Acho que dá pra vocês verem Não dá? Olha, rosinha Muito fofa Já vem com aquela capinha Pra tampar E uma pro Enzo Porque eu sempre compro pros dois, tá? Sempre compro Ó, eles são mestre e próxima escova Não sei porquê Mas eles são mestre E essa também vem com a capinha Tá vendo? Aí eu comprei Mais um, gente Porque olha lá Acho que dá pra ver daqui Olha o meu lá em cima Tá acabando Só tem um tiquinho Olha, eu comprei outro Só que esse daqui agora foi De morango com champanhe Champanhe, gente? Acho que é isso que fala Não sei se dá pra vocês verem Dá pra vocês verem não Cada ringlet Não sei se a gente fala os valores Não foi? Desculpa É... O valor desse daqui Foi sete reais Tá aqui o valor Mas não dá pra vocês verem Sete reais Cada escovinha de dente Foi três reais Três reais Três? Três reais Três? Três reais Vocês acreditam? Três reais? Baratinho, eu achei Isso daqui, gente Se a gente falar o valor também Foi dezessete reais Olha Não dá pra vocês verem Que pena aí, ó Dezessete reais Eu esqueci de falar o preço Desculpa A escova, gente Eu... Ah tá, tá aqui Quatro reais Eu comprei Porque eu gosto de pitiar cabelo Vocês acham que já sabem E eu acho que vou ter que comprar outra Porque pra poder usar em casa Normal não tem Escovar chinelo e tal Agora vai essas coisas Roupa Etc E eu comprei Olha isso Ai que lindo Ai vocês me perguntam Pra que comprei isso daqui Eu não sei Nem eu sei Mas eu comprei Se precisar usar Eu tenho Isso aqui é bom É bom ter E esse aqui custou 12 reais Olha O valor aqui pra gente Isso aqui não tá ajudando muito não Não tá dando pra ver Olha Na loja Na vendinha na rua Igual falei com vocês Meu esposo pegou meias pra ele Que ele precisa muito, 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 muito mesmo Ele tá até olhando pra minha cara Porque isso não tem nada a ver Comigo Mas É dele né Acho que tem mais aqui Ele não comprou só isso não Aqui eu não falei Tem mais? Aqui ó As meias dele custou Ai Jesus Foi o que amor? 3 por 10 E a do bebê também Que eu vou mostrar ainda Aqui ó 3 por 10 Mas não tem preço aqui Mas é isso aí Ele lembra Vendo? Aí é 3 por 10 3 pazinhos Aí ele comprou essa Essa é social Deixa eu ver Acho que só isso aí Que ele comprou Pra ele Aí eu comprei pro neném Duas dessa aqui ó Que também é 3 por 10 Olha Vem 3 pazinhos ó Uma Duas Três Tá vendo? 3 pazinhos Aí esse aqui também Vem mais né Essa também Só que essa que eu já abri ó É 3 por 10 também E Cadê? Aqui olha Eu comprei Olha isso Que delícia Olha de panda Eu amei isso aqui gente Muito lindo É luvinha Comprei pro Benjamin Porque ele Aqui em casa igual Eu relatei pra vocês Que aqui tá fazendo muito, muito, muito frio Então precisa né Aí Eu comprei Olha que lindo Pra ele Muito fofo Aí eu comprei esse Que esse cabe na cabecinha dele Lá tinha maior Aí depois eu vou comprar Coens pra Maria também Mas se eu comprar eu vou trazer aqui também Pra vocês Mais vídeos de comprinhas Eu sei que vocês gostam Olha que lindo Aí tem esses dois negocinho aqui ó Aí amanhã eu já vou tá lavando Pra ele usar né E Deixa eu ver Eu comprei Duas máscaras Eu comprei uma pra mim e uma pra minha esposa A minha rosa Roseia e a dele é a preta Elas são muito lindas, lindas, lindas Deixa eu botar aqui pra vocês verem Como é que ela é Ó Ó Ó Tá vendo? Ó ela veste bem ó Tampa tudo, olha Daqui Até aqui ela tampa, tá vendo? Nossa e ela é linda, olha Veste muito, muito bem Olha Vou colocar a preta pra vocês verem Nossa é muito linda, eu gostei Deixa eu ver a preta Mesmo que a preta não é minha né Mas tá bom Mas é muito linda Ô gente Tô mal viu Ai agora sim Olha Deixa eu subir mais pra cima Ó Ó O acabamento dela Nossa muito linda E pra fechar A chave de ouro Igual eu falei Eu não comprei tanto Tanta coisinha assim né Mas a gente é dinheiro né Que vai Eu comprei o adaptador Do nosso secador E difusor Pra me poder trazer o próximo vídeo Pro canal né Então agora gente Eu falei né No vídeo anterior Que o vídeo novo O próximo vídeo seria O vídeo de eu fazendo né Mas eu também não dei certeza 100% certeza Então realmente não foi 100% certeza Porque vai ser esse daqui E depois vai ser Com certeza o outro tá Ó Que agora eu comprei Igual eu falei com vocês Eu precisava Esperar meu esposo Tava comprando tá vendo olha Aí é esse aqui que a gente precisa Eu vou até pegar agora Pra vocês e vou Tá colocando Pra ver se realmente Vai pegar E vai ligar Tá bom Calma aí que eu já vou mostrar pra vocês Vamos ver aqui Ai meu Deus do céu Eita Será que é daqui? É Ai pegou Não acredito Eu vou ligar gente Pra ver se liga Lembrando que Meu esposo me deu esse Secador de presente Rosa Do jeito que eu pedi Eu queria rosa 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 Claro que se fosse todo rosa né Seria bem mais bonito Mas como ele tem Um rosa muito choque E isso aqui também é rosa O difusor Ó Tá vendo? Então não precisa de ser Totalmente rosa né Porque senão Ficaria muito cheguei né Então agora eu vou testar Aqui com vocês Vou ter que desligar a ring light Ó Ah tá Não é só isso não Tem mais coisa pra mostrar Esqueci Mas eu vou mostrar já já Pra vocês Deixa eu colocar aqui Ó Espera pra vocês verem Liguei Vamos ver se vai ligar Opa Ó Show hein É Funcionando Perfeitamente Ó Delícia Perfeitamente Show de bola Funcionou perfeitamente Show, show, show de bola Maravilhoso Agora Eu vou mostrar Na verdade Eu falei que ia fechar com chave de ouro Mostrando O T Mas não é não Adaptador né Que fala Eu vou fechar com chave de ouro mostrando uma coisa que é pro canal Eu falei que ia mostrar Vou mostrar Esqueci Quando eu tava lá na rua Eu falei que ia mostrar né Eu lembrei que eu falei que ia mostrar pra vocês Eu quase esqueço de mostrar Tem que mostrar em outro vídeo Mas tem que mostrar nesse Porque foi nesse que eu comprei Então Bora lá Mostrar pra vocês Calma aí Deixa eu tirar aqui Eu já tô usando ele E eu tô apaixonada Sinceramente Deixa eu virar a câmera aqui E vou mostrar pra vocês tá Calma aí Olha isso Minha gente O que eu comprei Na verdade Eu não né gente Meu esposo né Me comprou e me deu o de presente Olha isso aqui Olha Ele é aquele Que você aqui Você pode tá aumentando Pera aí Ó Ele aumenta ó Ó Aumentou E todos faz o mesmo processo ó Aumentou E Aumentou Ele serve como Vou mostrar pelo espelho pra vocês Só um momento Olha Ele serve como Tá vendo Pal de selfie Pra poder gravar E pra você usar de frente também Vou mostrar pra vocês E de frente também Olha que show Vou mostrar pelo espelho Olha lá Eu lá ó Tá vendo Pois é E minha esposa aqui fazendo graça É isso aí gente Ai eu tô apaixonada Apaixonada Olha lá do espelho Olha lá do espelho ó Agora eu tenho gente Pode ser Bom Bom Aí essa é as coisas Tá Foi uma sacola Duas sacolas Três sacolas Quatro sacolas Tá bom Aí a carne a gente colocou na geladeira A gente comprou carne também Aí bora lá que eu vou mostrar pra vocês essas coisinhas aqui Virar a câmera Bom gente Deixa eu explicar pra vocês É O vídeo já estava editado Esse vídeo aqui Já estava editado E eu resolvi Na verdade meu esposo resolveu Ir de novo na venda Aí me chamou pra ir só acompanhar ele Foi assim que ele disse Acabou que a gente resolveu comprar mais algumas coisinhas Tá bom E passamos no mercado também Eu não vou mostrar Mas eu comprei linguiça E carne tá Na verdade foi carne Frango acho Então Mas é as coisinhas Eu vou mostrar pra vocês Tá bom A gente resolveu comprar mais algumas coisinhas E eu vou mostrar pra vocês Bora lá Bom No supermercado gente A gente comprou Essa lavadora de arroz Que de macarrão eu tenho Que custou Olha Vê se dá pra ver Que custou 4 reais e 94 centavos Compramos também no mercado Compramos também no mercado Essa sacolinha de lixo A minha esposa escolheu Que ela é própria pra banheiro Tá escrito aqui pra ver Não tô achando Mas é pra banheiro Mas é grande tá Ela é grandona Custou Ai Jesus Aqui não tem um valor Gente Não tem um valor Mas Eu acho que foi Menos de 10 reais Vê se eu acho o valor aqui Ah tá Tá aqui Ela custou Ah tá 5 reais Compramos 2 2 Aí Aqui também No mercado Nós compramos essa agulha aqui ó Veio duas Essa cor é vermelha A outra cor é rosa Eu que escolhi Que foi baratinho 2,95 Gente é porque Nossa é tão ruim pra ver o valor 2,95 Alho Que a gente tava Precisando A gente comprou 2 Porque tá muito caro gente Aí A gente comprou Orégano Esse daqui Que custou 7,23 reais Também Uma Duas Três Três Compramos 3 Pimenta do reino Em pó Olha Três Pimenta do reino Em pó Que custou 1,49 Cada um Baratinho Cominho Em pó também Olha Que foi 2,13 reais Três Três cominho Em pó Total Pegamos também Curri Que é temperinho também Ó Curri Três Curri Que foi 2 reais 1,99 E eu peguei também Esses dois temperinhos Olha Esse E esse Dessa marca Sinha Que é muito boa Gente isso aqui foi baratinho Esse é o de feijão Feijão E esse é o de carne Muito bom Que custou Foi só dois Que custou 2,29 reais Eu achei super baratinho Esse aqui foi as coisinhas do mercado Mais aqui Mercado E o mercado Coloral Mostrei o coloral Coloral também A gente pegou Coloral foi 3,95 reais Baratinho também Que ele é de 200 gramas Isso aqui foi de mercado Tá bom? Isso aqui foi de mercado E As carnes que eu falei Que tá na geladeira Na lojinha Gente Ao lado A gente comprou Já vou mostrar isso aqui logo Porque aí eu vou explicar pra vocês Ó A gente voltou lá só por causa disso aqui Aí por causa disso aqui A gente comprou isso aqui tudo Ó Negócio de temperinho Tá vendo? Ele é branco Só tinha branco tá? Eu queria rosa mas não tinha Que custou 8 reais Vem 4 Tá vendo? Muito fofinho Aí você tira aqui Passa muito, muito fofo Já vou começar a usar Já vou lavar A gente vai botar os temperinhos dentro Aí meu esposo já Quis logo comprar os temperinhos Aí ele pegou também Que eu tava querendo super Pra nossa cozinha A gente não tem A gente rala no ralador Ó 9 e 90 Ele vem com Ó Tá vendo? E Aqui acabou né? Isso aqui foi na lojinha Tá gente? Tudo que eu vou mostrar agora foi na lojinha Na verdade aquela ali Mita Aquela ali foi em uma lojinha Em frente a essa Que eu vou mostrar agora as coisas Isso aqui Que eu fui na loja Pra isso aqui também Ó Do Benjamin Que é o pezinho Olha tem várias variedades Mas só tinha o pezinho Lá Aí eu quis comprar 7,99 Gente 7,99 No final Eu vou mostrar o valor Do mercado Tá? E o valor daqui Eu não vou conseguir Gente Mostrar Porque Não tinha O... Não dá notinha né? Aqui ó Meu esposo comprou Pra bicicleta dele 16,50 Precisava muito Pra bicicleta né? Porque é perigoso Ficar deixando Qualquer lugar Aonde eu moro Muita gente tem bicicleta E tem muito roubo de bicicleta também Então ele comprou Cadeado bicicleta Comprou um álcool Que a gente não deixa faltar Ele né? Não deixa faltar E custou E comprou esse aqui também ó Que era a tampa normal Aí ele comprou esse negocinho Que custou 5,80 reais Que aí é só borrifar né? Assim Mais o que? Eu Eu gente Resolvi comprar Eu comprei Olha Três Entendeu? Esmaria E Benjamim Isso aqui gente Eu não sei na verdade Eu acho que é de apertar né? Não sei Mas eu achei fofinha E Esmaria pra brincar Então achei fofinha Olha eles E custou gente Oh mano Tô esquecendo o valor 1,99 Porque não dá pra ver o valor 1,99 custou Frei também Olha Essa toalhinha Que custou Todas elas Foi o mesmo valor 2,70 reais Ó Elas são super fofinhas Serve pra boca Serve pra várias coisas Mas eu queria Olha Essa Custou o mesmo valor também Mesmo valor 2,90 E essa daqui Da cor Que eu achei a cor Muito, muito linda Essa custou 2,50 Um pouquinho a cor menos Não sei porquê Mas É Cadê essa aqui eu acho As duas Aí Comprei as três Tá vendo E eu tô pensando em botar uma A roda desalimar a corzinha Vou ver direitinho Essa Essa bucha Porque a nossa do banheiro Tá Precisando trocar 3,99 4 reais Ó Ela é assim Tá vendo Ela é muito boa gente Ó Enfia a mão aqui ó Nesse plástico Ó Enfia a mão no plástico aqui Né E se esfrega É muito boa Eu sou apaixonada Aí meu esposo pegou 3 A gente sempre compra Ele tá sempre comprando Porque ajuda né 1,90 cada um Comprou mais 3 A gente sempre precisa Muito bom Juntando Comprou de pouco em pouco Pra ir juntando Aí eu comprei também Ele comprou isso aqui Que é pra Nem eu sei pra que que é isso aqui ó Gancho de parede Adesivo Ah tá Já vem com uma fita adesiva Ideal para peidurar toalhas e panos Fácil de aplicar em superfícies lisas Olha Comprou 3 Esse aqui foi ele que pegou Ele mostrou lá Mas eu nem dei muita atenção Agora que eu tô vendo Aí eu comprei de novo Mais uma Essa aqui foi 3,90 Do Eu vou colar os vídeos Mas no outro É Tava 4 reais Aí Pouquinho Mas é um descontinho Aí meu esposo comprou também Que ele gosta Canetas 4 canetas 2 pretas E 2 azuis Essa daqui Que é aquela Pincel marcador Né Da Big Acabando Eu comprei uma escova Gente essa escova Foi baratinha 2,90 Eu achei o preço muito muito acessível Muito bom Não dá pra ver o preço Mas foi 2,90 Branca Comprei uma pra mim Porque ele não quis Acho que a piada dele é nova ainda Ele tem duas também Uma na bolsa de serviço E uma em casa E eu comprei essa Escova Olha que bom De escovar as costas Gente muito boa Eu já super vou usar Já quero tomar banho pra usar Porque ela é muito boa E eu acho que foi só isso As sacolas estão aqui Vou virar a câmera aqui Pra vocês verem A bagunça Tante coisa E É isso daí Deixa eu mostrar pra vocês Que agora gente Eu tô usando Que agora eu tô usando Meu negocinho Deixa eu virar a câmera pra vocês verem Aí essa foi as coisas Tá vendo Ó Bastante coisinha gente Dessa vez eu extrapolei Ó Ó Bastante coisa O tecido pra casa Coisa pra Pra cozinha Pra A gente comer também A gente comprou Mas Só as carnes tá lá Tá vendo Então a gente comprou isso tudo Isso aqui também foi de ontem né Ó Então Comprei tudo tá vendo E já vou super usar E é isso daí As coisas foi essa Tá vendo Bastante coisinha Bastante coisinha Bastante mesmo Olha Gente eu tô muito 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 feliz E eu tô doida logo pra poder fazer o meu cantinho de gravação Porque até o momento eu tenho do meu esposo né Somente e Como eu quero fazer um cantinho mais feminino também Então tem que ser outro né O dele deixa quietinho porque eu sou tudo rosa e ele Ele respeita que eu deixei a casa rosa mas aí o cantinho dentro da gravação aí tô querendo demais né Pode não Então eu deixo o cantinho dele quieto né Porque ele me apoia muito Eu vou Comprou o pod selfie É Me Apoiou muito pra comprar rig light É As minhas coisas né Na verdade tudo Se for pra me botar aqui na pão do lápis Misericórdia Então tudo 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 Que eu tenho assim E tal Graças a ele A ele me ajudar A ele me Apoiar Né Porque é muito bom a gente ter um esposo Uma pessoa do nosso lado que apoia Porque se a gente tem uma pessoa que anda tipo Ao contrário da gente Fica complicado né gente Seguir em frente Mas é isso aí gente O vídeo foi esse Tá bom Espero que vocês tenham gostado Dá muito like nesse vídeo Pra vocês poderem me ajudar Porque Não é fácil Não é fácil Vida de quem grava Assim É complicado Puxado Mas vai dar tudo certo Em nome de Jesus Tá O novo vídeo vocês já sabem Então quando Ativa o sininho de educação Pra quando sair Você ser o primeiro a ser notificado Tá bom Um beijo E até o próximo vídeo E clica aqui No botãozinho Que gostou E se inscreva Tchau